A Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. E todos estão convidados a acompanhar. Afinal de contas, os nossos temas são escolhidos especialmente para você. São temas que interessam ao Ministério Público, interessam à magistratura, interessam à advocacia, mas também interessam a toda a sociedade. Então, todos estão convidados a acompanhar o nosso programa de hoje, bem como os programas anteriores, que também estão no nosso canal do YouTube. Então, todos convidados. Mas o nosso tema de hoje, a nossa convidada de hoje, o tema não é feliz, é verdade, mas a nossa convidada é muito especial. Nós vamos receber hoje a jornalista Renata Moura. Na verdade, nossa querida Renata, ela é uma grande premiada, jornalista reconhecida e premiada em 27 prêmios do jornalismo. Representa, sim, o Nordeste brasileiro e todo o nosso país. Ex-repórter da BBC News no Brasil, mas lá em Londres, e nos traz uma discussão que muito nos preocupa. Nós vamos falar um pouquinho sobre os feminicídios, mas especialmente os efeitos ignorados da inação do Estado para os filhos resultados, então, dessa violência. Renata, feliz de tê-la aqui conosco, obrigada por ter aceitado o nosso convite e digo que pensar nas nossas crianças é pensar no futuro do nosso país. Seja bem-vinda ao nosso Em Pauta de hoje. Eu agradeço o convite, doutora Fernanda. É uma honra participar aqui e trazer um pouco da voz dessas crianças que normalmente não são ouvidas no Brasil. É um tema que é muito árido, que pode trazer, que tem trazido, na verdade, muitas consequências para o Brasil. Essas consequências não ficam limitadas à casa dessas pessoas. E para entrar nessa discussão, eu trouxe para vocês um vídeo que tem áudios originais de pessoas que eu entrevistei e que ajudam a contar um pouco dessa história. Então, vamos ao nosso vídeo. A surra que eles davam, né, sempre quando usava droga, ou seja, quase todo dia. Todo dia. A hora que começava, meus irmãos se escondiam debaixo da cama. Ele xingava, tudo quanto é nome. Eu e minha mãe. Meus irmãos e minha mãe. Uma vez, ele colocou o revólver na minha cara. Ele me ensinou a atirar. Hoje, eu aprendi a atirar com ele. E eu escuto uma discussão. Quando eu vou lá, meu pai está com uma arma na mão. Ela confronta meu pai. Ela começa a xingar meu pai com a arma na mão. Aí, ele pega e dá um tiro nela e ela cai. Aí, ele chega perto e dá outro tiro nela. Quando ele veio, já veio com o martelo em cima de mim. Ele deu na minha testa. Eu já estava tão amortecida, já, que eu não senti nada, nada, nada. De tanto ele me socar, eu já não sentia mais nem dor. Aí, meus filhos que olharam pra mim, né, de menorzinho, disse assim, desesperado. Ele disse assim, a mamãe vai morrer. O papai deu com o martelo na cabeça dela. Aí, foi quando eu passei a mão na minha testa, eu disse assim pra ele, olha o que você fez. Você acabou com a minha vida. Ele sentou na cama e começou a conversar com ela. E ela disse, eu preciso que você dê as coisas ao menino, Chico. Então, ele disse, Gerlândia, me tire da justiça. É a última vez que eu falo. Ela disse, não. Depois disso, foi um silêncio de três segundos. E, de repente, ela começou a gritar um grito abafado, como se eu estivesse com a mão na boca dela, pedindo socorro. Eu levantei primeiro e fui até o quarto. E, quando eu cheguei lá, ele estava terminando de esfaquear ela e jogou ela praticamente nos meus pés. Metade do corpo dela ficou pra dentro do quarto, metade pra fora, muito sangue jorrando. E eu vi ela morrendo na minha frente. Eu acho que a última imagem que ela viu foi eu, olhando nos olhos dela. Eu vi a vida saindo dos olhos da minha mãe, literalmente. Hoje eu entendo o porquê se cuidar dos órfãos. Porque ninguém olha pra um órfão. Ninguém. A sociedade julga. Eu fui chamado de louco. O grande apelido que me doía é Manoalocura. Isso me doeu muito. Por conta do que eu vi, por conta das minhas respostas às agressões, na escola era tão forte que eu tinha crises de ira. É porque a gente perde a inocência. A gente só conhece isso, a maldade. Então, eu falava que eu não posso fazer nada hoje, mas quando eu crescer, se eu ia matar ele, você acaba vendo seu pai em outras pessoas. É onde você pode até ferir pessoas inocentes. A gente nunca passou por psicólogo, psiquiatra, nada. Nunca passamos por nada disso. Nunca recebi um apoio psicológico, nada. Meu pai devastou a nossa vida, sabe? Por causa de ego. Porque os amigos dele falavam que minha mãe traía ele, que não sei o que tem. E ele foi lá e fez isso. Não pensou no que ia acontecer. Hoje eu perdi um irmão, que eu não sei onde ele está. Eu tive um irmão que morreu ano passado, num acidente aqui. Eu tenho hoje um irmão preso. O que me mantém de pé é só minhas filhas. Eu me considero, às vezes, um zumbi ambulante. Eu tentei me matar, sabe? Eu desisti. E a minha filha mais velha é que acabou me salvando. Eu falo que ela me salvou. Teve um tempo que eu disse que se eu contasse com ódio no coração, eu ia me destruir. Aí entrei numa depressão, duas tentativas de suicídio. Então, eu fui atrás da minha cura. Eu tenho fé em Deus, assim, que Deus vai tratar na mente dele, né? A gente vai tirar tudo isso, porque ele ainda é criança, né? O que ele pede, assim, eu faço pra ele, já pra ele esquecer. Ele pediu pra mim, botar ele na escola, ele disse, bom, eu procuro, assim, ocupar a mente dele o máximo que eu possa. Quando uma mãe morre e deixa filho, você pode ter certeza que não é uma morte. São várias, cara. Mortes diárias. Mortes através de humilhações. Mortes através de, muitas vezes, ressentimento da sociedade, que não abraça aquele cara. Ressentimento do cara que tem a mãe pra abraçar ele e eu não tenho. A intervenção é cuidado amanhã, cara. A intervenção é cuidado pra não haver novos feminicídios em rodas de significação de masculinidade. Eu acho que essas pessoas vão passar o resto das suas vidas. Têm que encartar os próprios cargos. E é preciso respirar, Renata, pra conseguir retomar a nossa conversa. É muito difícil, doutora Fernanda, ouvir tudo isso e eu investiguei esse assunto durante dois anos. Foi o tema do meu mestrado e foi adaptado. É uma reportagem, uma grande reportagem, que foi adaptada em português, com o nome A Criança Suja de Sangue. Esses áudios que nós ouvimos são áudios originais de filhos de mulheres que foram assassinadas. Eles viram a mãe morrer. E uma mulher que sobreviveu a uma tentativa de feminicídio e conta qual é o impacto, como é que isso afetou o filho dela, que na época tinha cinco anos. São casos que se passam no ano 1993 em São Paulo, no ano 2000 no Rio Grande do Norte e em 2015, o mesmo ano em que a lei do feminicídio começou a valer no Amazonas. E desde então as histórias se multiplicam, né? E essas são as histórias que nós sabemos, porque muitas não chegam ao conhecimento das pessoas. Se existe subnotificação no caso das mulheres, no caso das crianças não existe nada. Ninguém sabe quantas são, nem o que acontece com elas, que consequências elas carregam, chegam a carregar. Como no caso desses homens que nós ouvimos que eram meninos, que tinham 4 e 10 anos na época, eles carregam há quase 30 anos. Na verdade, Renata, é interessante perceber primeiro a sua inquietação, para se debruçar sobre esse tema e fazer um estudo, porque pouco se fala sobre isso no país. E a gente sempre diz que sem números, sem dados, não há política pública. E esse é o ponto. Se nós sequer falamos desse assunto, não dá para imaginar a atuação, ou não dá para perceber, ou não existe a atuação do Estado diante desta realidade. E nós estamos falando, como você disse, eram crianças, mas hoje são homens, e têm suas famílias estruturadas com base nesses sentimentos, porque sequer tiveram o direito de falar sobre isso, sequer tiveram o direito de discutir ou de ter um apoio para enfrentar tudo isso. Então, quantas dores são perpetradas e quantas doenças são criadas nessa história dessas famílias. Então, primeiro, parabéns pela dedicação a esse trabalho. A gente fica muito feliz de saber que as pessoas estão preocupadas e que precisam debater. E, assim, agradeço de forma ainda mais forte a sua presença no nosso encontro de hoje para trazer esse assunto que preocupa tanto. Mas, Renata, quando a gente fala desse cenário, o que no trabalho é chamado de inação do Estado? Quais são as falhas do sistema que, identificadas nesse seu trabalho, poderiam ser superadas pelo Estado? O que o Estado precisa, na verdade, na sua pesquisa, realizar de forma urgente? É urgente, é para ontem esse tema. Olha, doutora Fernanda, uma das vozes que nós ouvimos agora é dar uma pista do que é mais urgente. O que é mais urgente é evitar que os feminicídios aconteçam, evitar que essas crianças fiquem expostas a essa violência, que elas adoeçam. E, uma vez o feminicídio acontecendo, é dar o apoio que elas precisam para conseguir tocar a vida sem a mãe e, depois de ter visto todo esse tipo de barbaridade. Então, assim, eu ouvi vários especialistas, ouvi filhos, eu ouvi mulher que sobreviveu. E eles são unânimes em dizer que os filhos das mulheres vítimas de feminicídio no Brasil, eles são esquecidos, eles são invisíveis, eles não contam. Então, existem algumas iniciativas isoladas que tentam sobreviver em meio a muita dificuldade. Então, nós temos alguns casos, alguns exemplos muito interessantes no Amazonas, onde a Defensoria Pública tem buscado, essas famílias têm buscado as crianças para saber o que aconteceu com elas, as crianças dos casos desde 2015, e encaminhar para psicólogo, encaminhar para Bolsa Família, para o que quer que seja, porque essas crianças estavam desamparadas. A mãe morreu e elas ficaram desamparadas. No estado do Mato Grosso do Sul, a Defensoria Pública também, que é outra exceção no meio desse deserto de medidas, de políticas, a Defensoria move um procedimento agora, uma investigação, para saber se há negligência do Estado em relação à oferta de apoio psicológico para essas crianças, porque a mulher é vítima de tentativa de feminicídio ou ela morre e o filho dela fica com a família peregrinando na rede pública de saúde sem conseguir ser atendida. E aquelas cicatrizes, quer dizer, não existem cicatrizes, porque aquilo não se fecha. Aquela criança, ela não consegue curar, ao menos minimamente, aquilo que ela viveu. Às vezes, ela não tem um espaço de fala dentro de casa. Muitos desses casos acontecem em melhor famílias, mais pobres. E isso acaba até piorando essa situação. Então, assim, a inação do Estado é não deixar que o feminicídio aconteça, deixar que o Estado ter deixado, vir deixando que essas crianças fiquem desprotegidas dentro de casa, é não ter uma política de educação e de conscientização nas escolas para explicar, para plantar essa semente desde a escola, que qual é o papel da menina, qual é o papel do menino, que a menina precisa ser respeitada, que ela não deve ser agredida, que qualquer pessoa precisa ser respeitada. É você não ter uma rede de apoio para essas crianças quando o feminicídio acontece. A defensora pública que eu entrevistei do Amazonas, ela diz que a rede pública, a rede de apoio só existe até quando a mulher está viva. Depois que ela morre, acabou. Então, não existe essa rede de apoio. É ao contrário do que acontece em outros países, como o Peru, a Itália. E a Itália, por exemplo, e a Argentina, que tem taxas de feminicídios menores que a do Brasil, é não ter uma lei, um decreto que garanta esse apoio, que garanta apoio financeiro, que garanta apoio psicológico. Isso no Brasil não existe. Renata, na verdade, eu acho que há algumas considerações, na verdade. Primeiro é dizer que nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que em tese deveria proteger essa criança. Nós temos a Lei Maria da Penha, que tem uma das leis mais modernas do nosso país, que tem mecanismos de proteção da família. Mas o fato é que todas essas medidas legislativas, ainda muitas delas não saíram do papel. E como elas não saíram do papel, nós vivemos dois problemas. Primeiro, falta norma em algumas situações, falta lei em algumas situações. Essa é a minha percepção. É como você disse, por exemplo, a adequação de uma assistência financeira a essa criança que precisa de um acompanhamento, porque muitas vezes é uma criança de uma família, de uma capacidade financeira reduzida, e que muitas vezes fica abandonada. Então, quem acolhe, na verdade, é uma outra família que também tem dificuldades financeiras. Então, na verdade, o déficit estatal com relação à prestação dos serviços de saúde, com prestação de serviço psicológico, ela é uma realidade na nossa sociedade de norte a sul, de leste a oeste. Então, veja, eu tenho uma criança que não tem para onde ir. Eu tenho uma criança que, quando acolhida por alguma outra estrutura familiar, não tem condições financeiras de receber aquela criança. Então, eu preciso de mecanismos, inclusive financeiros, para acolher essa criança. Então, eu preciso de leis específicas ainda para esses casos. E quando a lei existe, em algumas situações, em muitos casos ela não foi executada ainda. Então, ela não saiu do papel. O que faz com que essa criança fique cada vez mais desprotegida. Eu acho que você trouxe um alerta muito interessante, Renata, que é exatamente essa questão da estrutura escolar para receber essa criança. E talvez seja esse um excelente caminho, né? Que a própria escola também ajudasse no acolhimento dessa criança. Claro que a escola não vai fazer o acompanhamento psicológico, mas é preparar as outras crianças para que essa criança seja abraçada, para que essa criança seja acolhida. E não viva ainda o bullying que nós assistimos há pouco em um dos depoimentos, né? Além de eu perder a mãe, além de eu viver a violência, eu ainda era tratado como louco. Mas a minha loucura, digo, o meu desequilíbrio, ele tinha uma causa que nunca foi tratada. Então, eu acho que é isso que a gente precisa perceber, né? Que as políticas públicas ainda não existem com relação a essa criança, com relação a esse menor. Eu acho que você foi muito feliz quando disse, olha, precisamos buscar as instituições. E eu acho que o Ministério Público também tem esse papel. O que nós temos, Renata, e aqui estamos falando com muitos membros do Ministério Público, no Conselho Nacional, nós temos o Ministério Público próprio da criança, que cuida especificamente dessa política de proteção da criança. Então, esse diálogo com essas famílias também é fundamental através dos nossos representantes do Ministério Público, que, sem dúvida alguma, acontece em várias instituições, em vários membros ou em vários órgãos do Ministério Público em todo o nosso país. Então, é chamar ainda mais esse olhar cuidadoso, né? Para que os membros façam, então, essa proteção, a cobrança das políticas públicas, a necessidade de exigir do Estado que ele institua essas políticas de modo adequado. Então, acho que você foi muito feliz nessa sua consideração, Renata. Agora, vejam só. Quando você fez essa análise com relação à percepção estatal, e você ouviu muitas autoridades, pelo que a gente percebe da sua pesquisa, quais foram as principais conclusões que você chega a partir dessa sua análise? Eu acho que, em primeiro lugar, que é preciso existir um grande diagnóstico da situação. Ninguém sabe que situação é essa. Então, eu me debrucei. Eu fiquei dois anos como uma louca, correndo atrás de dados, porque os dados não existem. Em alguns casos, eles existem em boletins de ocorrência, mas são muito raros e são imprecisos, tá? A estatística é muito frágil em relação a isso. É em relação à mulher e é em relação aos filhos mais ainda. Então, precisa ver esse diagnóstico. O governo federal anunciou que está trabalhando num plano nacional de enfrentamento aos feminicídios e que esse plano deve trazer dados, mostrar quantos filhos são esses e que eles devem ser contemplados em futuras políticas públicas. O Ministério dos Direitos Humanos me disse isso via lei de acesso à informação, porque eu tentei durante meses conseguir uma entrevista e não conseguir, o que é um sinal muito ruim. E essa foi uma das percepções, dentro disso que a senhora me perguntou agora, a que conclusão eu chego? É que uma das conclusões é que falta atenção do governo em relação a esse tema. É que as regras estão mais frouxas e estão facilitando o assassinato de mulheres. A população está sendo incentivada a se armar mais e os feminicídios com armas de fogo têm crescido. Um dos casos que nós ouvimos aí no vídeo foi em 93, o menino viu a mãe ser assassinada na frente dele na cozinha de casa. E quantos outros casos não aconteceram desde então? E quantos outros mais não vão se multiplicar por causa disso? Então, assim, precisa fazer um diagnóstico, saber quem são essas pessoas. E esse diagnóstico não é só de quantos filhos perderam a mãe, é um diagnóstico também do cara que está na cadeia, porque isso também não é olhado. Quantos homens que estão hoje presos no Brasil, eles também foram vítimas de violência doméstica em casa? Quantos viram a mãe ser assassinada e quantos cresceram e reproduziram a violência? Isso não está sendo observado. E isso é um fator crucial que eu identifiquei ao longo dessa apuração, dessa reportagem, da minha dissertação do mestrado, e que todos os especialistas que eu entrevistei consideram urgente. Você precisa olhar também para dentro da cadeia. Ninguém sabe daqueles homens. Então, assim, lá em São Paulo, minha investigação mostrou, em um dos complexos de penitenciárias, 22% dos homens que estão presos hoje por feminicídio, eles dizem que cresceram em lares violentos, e que podem ter visto a mãe ser assassinada também. Quer dizer, quando eles cresceram, eles reproduziram a barbaridade contra as companheiras. E esse foi um dos objetivos do trabalho, saber qual é a consequência no longo prazo. Então, assim, não é só a consequência emocional. A gente não está falando só de uma história triste de alguém que vai passar o resto da vida deprimido e pensando, nossa, minha mãe não estava lá na escola comigo, naquela festa, sabe? Minha mãe não vai ver minha formatura. Não, eu estou falando também da possibilidade daquele menino que estava dentro da cozinha vendo a mãe ser alvejada ou a mãe ser esfaqueada, ele crescer e matar alguém, matar a própria companheira. Porque, para ele, na verdade, isso se tornou uma conduta natural, eu diria. Não é normal, claro que não é natural, mas é o que ele vivia todos os dias. Então, a tendência de se reproduzir, nós, na verdade, copiamos os exemplos da nossa trajetória de vida, né? Então, a tendência dessa criança a reproduzir algum tipo de violência, ela é muito, muito possível. Então, é preciso, sim, acho que é importante a sua constatação. Primeiro, nós precisamos cuidar, sim, dos dados. Nós precisamos ter dados de feminicídios, isso nós já começamos a construir, quer dizer, essa semana, inclusive, recentemente, nós tivemos uma discussão, inclusive, no Conselho Nacional, no Ministério Público, com relação ao formulário de padronização desses dados, para que a gente possa ter, efetivamente, quantas mulheres estão morrendo nessa condição. E, para além disso, nós precisamos, sim, acompanhar essas crianças, porque nós não sabemos para onde elas vão, nós não sabemos com quem elas vivem, e nós não sabemos se elas estão em condições de manter a sua própria vida. Então, na verdade, é preciso ter esses números, e isso não me parece acontecer de uma forma geral no nosso país, apesar de ter uma política de preocupação com as crianças, que foi construída desde o Código, desde o ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas eu percebo que isso vem apagando, vem desaparecendo, e nós precisamos incrementar, e não diminuir a incidência de proteção para essas crianças. E você colocou também, Renata, a questão da preocupação com o autor do fato. O autor do fato, ele precisa ser tratado, ele precisa ser diagnosticado, ele precisa ser colocado na sociedade, em condição até de reassumir os seus filhos, até em condição de se envolver em um novo relacionamento, de ter uma condição de vida. Então, é preciso cuidar também dessa informação, que pouco é estruturada. Mas nessa sua trajetória, Renata, acho que muitas histórias você ouviu, e sem dúvida alguma, algumas marcaram mais a sua pesquisa. Se você pudesse identificar aquilo que mais lhe chamou atenção nessa sua investigação, o que você percebe assim, olha, essa aqui eu não vou esquecer jamais. Eu, na verdade, acho que é difícil esquecer qualquer uma delas, Renata, mas eu penso que uma marcou ainda mais a necessidade de se preocupar com esse assunto. Olha, doutora Fernanda, não teve a história que marcou, mas um conjunto de coincidências, ao longo desse trabalho, foi muito marcante. Cada vez que essas coincidências aconteciam, eram lágrimas aqui. Foram dois anos de muito choro, ouvindo o que essas pessoas tinham a dizer. Então, assim, eu comecei a fazer esse trabalho, eu morava em Londres, né? Eu trabalhava em Londres na BBC e fazia o mestrado. E eu comecei a investigar esse caso pelo Amazonas. E o primeiro contato que eu tive com uma das assistentes sociais que virou entrevistada, nesse primeiro contato, ela disse, Renata, eu tenho muito interesse em contribuir com a sua pesquisa, porque minha mãe também foi... Minha irmã também foi vítima de feminicídio. Então, a mulher que teve a irmã assassinada vai em busca hoje das famílias para saber o que aconteceu, o que aconteceu com essas crianças. Porque a família dela foi devastada. Ela foi devastada, as irmãs foram, os filhos da irmã dela, que eram todos adultos, mas nem por isso sentem menos. Eles não viram a mãe ser assassinada, mas eles sentem as consequências até hoje. E, assim, foi um conjunto de coincidências e eu acho importante não só do trabalho que virou essa reportagem, mas uma coisa que veio antes, que foi o que originalmente me inspirou a fazer essa reportagem, que foi um caso aqui do Rio Grande do Norte em 2016. Eu fiz uma matéria para a BBC na época sobre a disparada dos homicídios de mulheres no Estado. E dentro dessa investigação, eu me deparei com o caso de uma criança de três anos que viu a mãe ser assassinada no meio da rua e passou a repetir dentro de casa pá, 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 pá. Que era... Eu fico emocionada lembrando porque isso foi o que ele ouviu acontecer com a mãe dele, o som dos tiros. Então, enquanto ele brincava de carrinho dentro de casa, ele ficava repetindo o som da mãe dele morrendo. Então, aquilo nunca saiu da minha memória. e nem esses casos com os quais eu me deparei nos últimos dois anos... Para... Não sei, são histórias tristes e que precisam ser mudadas. Eu acho que essa é a mensagem mais importante, sabe? Precisa mudar a estrutura, precisa mudar pensamento, precisa qualificar também, uma coisa que eu não disse que eu acho que é importante também, qualificar os profissionais que atendem, que poderão atender essas crianças para que eles não reproduzam possíveis pensamentos de machismo ou do que quer que seja, para que eles tratem a violência com a gravidade que ela tem e que eles possam amparar essas famílias e dar os encaminhamentos que precisam para que eles possam ser ao menos minimamente curados. Então, é urgente falar disso, é urgente agir e é isso. Eu acho que a responsabilidade é de todo mundo, não é de um governo, não é do governo atual, é de vários governos, é de quem vier depois, é do Ministério Público, é da Justiça, é da sociedade que precisa se indignar e cobrar também essa mudança e denunciar e também agir, para que a história mude, para que no futuro nós não tenhamos outros depoimentos como esses. Na verdade, Renata, é saber que o problema não é do vizinho, o problema não está na casa do vizinho, o problema é de todos nós, afinal de contas, a violência doméstica e a violência contra as mulheres está muito mais perto da gente do que a gente ou de que muitas pessoas imaginam, porque ela é uma violência democrática, que está em todos os níveis culturais, sociais, econômicos, ela está em todas as regiões do nosso país e você traz aqui elementos de regiões diferentes, olha, eu investiguei São Paulo, eu investiguei o Amazonas, eu investiguei o próprio Rio Grande do Norte, quer dizer, eu fiz um levantamento em várias regiões, eu vi realidades reproduzidas em sociedades ou em famílias diferentes e que a violência deixa suas marcas. A questão que você colocou de que não é o problema da cicatriz, o problema é a ferida aberta, né? O que nós precisamos é tentar curar ou minimizar essas feridas que estão abertas e é buscar, efetivamente, essas crianças que muitas vezes hoje já são adultos e que viveram essa perda da mãe e não só a perda da mãe mas a perda da própria segurança familiar, da própria estrutura familiar, da relação familiar. Quer dizer, é uma família que vai embora, não é só uma vida, é uma família que vai embora porque você vendo sua mãe ser assassinada pelo seu pai, quer dizer, as duas pessoas que você contava na fila número um da ordem, né, de segurança familiar. Então, você perde, na verdade, a sua base, o seu chão e é isso que essas crianças, esses adultos perderam nessa trajetória. Então, eu penso, Renata, que a violência precisa, nesse sentido, ser enfrentada e dizer que não é um problema para as mulheres, é um problema para os nossos filhos que deixam as marcas de sangue, né, e que precisam ser tratadas. Eu fico muito feliz com sua pesquisa e com sua presença aqui no nosso programa Em Pauta e dizer que nós precisamos, sim, nos indignar com essa realidade. Nós precisamos, sim, colocar esse problema em cima da mesa e não deixá-lo embaixo do tapete, como vem acontecendo em muitas situações no nosso país. E é dizer que muitas pessoas sequer percebem que ele existe, muitas pessoas sequer se lembram dessas crianças. Eu digo pessoas, autoridades, que deveriam instituir políticas públicas, que deveriam instituir melhores estruturas para os nossos serviços públicos, que deveriam proteger essas crianças que já perderam o seu porto seguro. Então, Renata, eu queria mais uma vez agradecer sua presença no nosso programa. Infelizmente, nosso tempo aqui é limitado, nós temos um certo limitador de reloginho. Então, eu queria, Renata, lhe devolver a palavra, na verdade, para as suas considerações finais e para nos dizer assim, olha, o que de urgente é preciso fazer para melhorar essa realidade, além de tudo que nós já falamos aqui, que eu acho que o número um é ter a consciência de que isso existe. Então, ele devolva a palavra para as suas considerações finais, Renata, e já lhe agradecendo, fico muito feliz com sua visita no nosso programa em pauta, com a sua oportunidade de nos ajudar no debate desse assunto. Então, muito obrigada. Eu agradeço muito, você falou que muitas vezes esse problema não é percebido e eu fico muito feliz em saber que o Conselho Nacional do Ministério Público está de olho nisso, que abriu esse espaço para falar um pouco mais, para detalhar e tem se movimentado, porque o próprio formulário que vai medir o grau, o risco da mulher sofrer violência, ele pergunta quantos filhos, se a mulher tinha filhos e quantos eram. Eu participei um pouco do início dessa discussão com o doutor Rodrigo Capês do CNJ, em 2019, quando comecei a investigar, e aquilo me pareceu uma ponta de esperança nesse deserto que é o Brasil de dados. Então, eu acho que o que é mais urgente, doutora Fernanda, é as pessoas se importarem para que isso possa impulsionar as ações, as coisas precisam acontecer, porque o problema é muito antigo, ele não está sendo enxergado, ele precisa ser resolvido. Então, eu queria mais uma vez agradecer a jornalista Renata Moura pela sua contribuição no nosso programa em pauta de hoje, que trouxe um tema tão importante, tão caro para todos nós, que é a proteção da nossa família, que é o futuro do nosso país, é a proteção das nossas crianças, é a proteção dos nossos filhos, que precisam sim de cuidados especiais, quando no caso de violência isso ainda aumenta mais. Então, é nossa responsabilidade com o futuro do nosso país. Então, Renata, muito obrigada pela sua contribuição mais uma vez e conte com a Unidade Nacional de Capacitação para falar mais sobre isso, para chamar mais atenção sobre esse tema, para construir pontes na solução desses problemas. O que nós precisamos sim é reconhecer que eles existem e sim contribuir com as medidas de solução para cada um desses problemas. Então, muito obrigada pela sua contribuição no nosso programa. Eu queria, nesse momento, mais uma vez, deixar o convite para que todos possam acompanhar o nosso programa em pauta da Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público, que acontece todas as quintas-feiras a partir das 10 horas da manhã no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Os temas são muito interessantes e que trazem alertas e discussões e debates que relacionam a toda a sociedade brasileira. Então, todos estão convidados a acompanhar o nosso programa. Gostaria, nesse momento, de agradecer a nossa equipe da Unidade Nacional de Capacitação, agradecendo os nossos membros auxiliares, o Dani Salles, o Diego, a Monique, agradecendo ainda os nossos colaboradores, a Aline, a Olga, o Vladimir e todos aqueles do Conselho Nacional que contribuem para a realização do nosso programa. a equipe de comunicação, a equipe de tecnologia e todos aqueles que permitem que o nosso evento aconteça. Então, muito obrigada a todos e até a nossa próxima oportunidade. Até mais!